É difícil um pobre mudar de vida, mas é possível. Se você não sabe dizer não aos pequenos desejos, você nunca vai alcançar grandes conquistas. Quanto maior for o seu desespero pra ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer asnei e perder tudo. Enquanto você for um pobre querendo ter coisa de rico, você vai continuar pobre. Tipo assim, ah, eu sou pobre, mas comprei um iPhone. Beleza, você é um pobre com iPhone. E a minha ideia não é ensinar a galera a ter iPhone, é sair da pobreza e ter liberdade e independência financeira. Só que enquanto a pessoa torra tudo que ela ganha com ostentação, com coisas de marca e tal, eu não tô falando que ela não pode ter porque pobre tem que se ferrar na vida. Eu tô falando que o pobre que quer mudar de vida tem que baixar o nível pra priorizar outras coisas. Tem que fazer a base. Só que aí o pessoal interpreta assim, nossa, esse cara tá falando que pobre tem que se ferrar. Não, não, eu tô falando pra ele baixar o nível pra ele parar de se ferrar, porque ele já se ferra. Ele já tá ferrado. Eu falo muito sobre isso, você baixar o nível. Eu falo muito sobre ser um pobre consciente. O que eu quero dizer com isso? O pobre consciente é o cara que tem noção de quanto ele ganha e ele tem consciência de que não dá pra ele ter o carro que um cara que ganha 10 pau tem. Por quê? Porque ele vai se endividar. Eu não entendo como que as pessoas não entendem isso. Não é óbvio que o cara vai se ferrar, né? Só que o pessoal que não tem educação financeira fala, qual que é o problema o cara comprar um carro de 80 mil? O problema é que ele vai, sabe, ferrar com 80% do salário dele. Vai pagar 3, 4 carros no financiamento. Vai pagar muito mais, não vai ter dinheiro pra fazer seguro, não vai conseguir pagar o IPVA. Então o que eu falo é o quê? Viva conforme a sua renda, porque o mais importante de tudo é você investir. Você tem que investir. Eu gosto muito de usar frases, né? Frases de efeito lá, porque eu acho que didaticamente é uma boa. Tem uma que eu falo que é assim, ó. É difícil um pobre mudar de vida. Mas é possível. Agora, um pobre mudar de vida sem investir todo mês é impossível. Esquece, você vai continuar pobre o resto da vida. Não tem como você sair da pobreza se um pouco que seja do teu salário você não priorizar como investimento pra você aumentar seu patrimônio. Isso é uma premissa. É fato, tem que ter. É um dos tripés que eu falei. Se você não investe todo mês, não vai mudar de vida. Só que eu não culpo a galera, porque até 2021 eu também não sabia. Eu manjava de poupança. E eu tinha pelo menos a noção de que eu preciso pensar no amanhã. Eu preciso me preparar pro amanhã. Então pelo menos a poupança eu tinha. Eu penso muito sobre isso, né? Você baixar o nível, não porque eu quero que você seja infeliz, mas porque eu quero que a tua vida mude. E não tem como. É coisa de criança você achar que vai alcançar um monte de coisa sem abrir mão de nada. É criança que quer tudo. Gente madura, gente adulta, sabe que vai ter que abrir mão de coisas pra conquistar algo melhor. E aí entra uma outra frase que eu falo muito lá no canal. Se você não sabe dizer não aos pequenos desejos, você nunca vai alcançar grandes conquistas. Por quê? Porque ele sempre gasta com a Heineken. Ah, é a Heineken. Ah, eu gosto de Heineken. Ah, eu gosto de balada. Tá bom, e vai trabalhar até 70 anos que nem um condenado, porque você gosta de Heineken. E aí quando você começa a estudar e começa a perceber que se você investir uma grana todo mês, nem que seja ali 300 conto, que não é muito se você fizer renda extra, daqui a 15 anos você já vai ter uma renda passiva de investimento o dobro do valor da aposentadoria da maioria das pessoas. Olha isso. Por exemplo, 70% dos aposentados hoje ganham um salário mínimo, que é 1.300. E aí isso é absurdo. O pessoal tem uma falsa ideia de que, ai, não vejo a hora de me aposentar pra poder curtir a vida, né? Com um salário mínimo? Vai, vai. Você tem fé, hein? Você é o cara mesmo, né? Isso aí você não paga nem o plano de saúde quando você tiver mais de 65 anos. A gente é meio que acostumado com a ideia de que por 20 anos, até os 20 anos a gente estuda, dos 20 até os 70 a gente trabalha que nem uma jumenta e dos 70 em diante a gente para de trabalhar pra curtir a vida quando já estiver com 70 anos. É, zoado. Isso não é planejamento decente. Então, quando você aprende sobre investimento, se você investe, 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 quando você tiver ali 45, 50 anos, isso vale pra quem é mais jovem, né? Tipo, começando ali a investir agora, quando você tiver 40, 45 anos, você já consegue ter uma renda passiva de 5 pau caindo na tua conta. Ah, Duda, não é uma super grana. É 5 vezes mais que o salário mínimo aí, quase, né? Então, eu tenho falado muito isso porque a gente tem o costume de relacionar esse negócio de liberdade financeira e tal com a velhice. Não, não precisa, cara. Dá pra gente parar de ralar que nem uma jamanta bem antes dos 70. Hoje é 65. Mas a gente imagina que com o passar do tempo vai ficando cada vez maior a idade pra se aposentar, né? Então, isso é da hora. Quando você percebe, o pessoal às vezes pergunta assim, né? Duda, mas como é que eu vou parar de ficar gastando? Eu gosto de gastar. Quando você percebe que tem um bagulho muito mais incrível aqui pra você, você perde o brilho essas coisas menos relevantes. Às vezes a pessoa chega e fala assim, Duda, onde é que eu invisto 50 compras? Cara, compra dois livros. Vai ser o melhor investimento da tua vida porque lá vai mudar a tua mente, vai fazer você entender como funciona, ter disciplina e tal, né? Então, é extremamente importante. E aí, um ponto que eu gosto de falar é o seguinte, as pessoas têm o costume de ficar terceirizando a culpa. Ah, eu não manjo nada de educação financeira porque na escola ninguém me ensinou. Não, eu também não. Ah, eu não manjo nada de educação financeira porque o governo não me ajuda. Ah, eu não manjo nada porque o sistema não me ajuda. Cara, hoje em dia tem tanta coisa de graça. Hoje, não dá pra falar assim, ah, eu não estudo e eu não sei nada porque eu não tenho dinheiro. Não, não, você fala assim, eu não estudo porque você não tem interesse ou porque você é preguiçoso sem vergonha. Porque a opção entre assistir um vídeo, um podcast, uma aula, um curso sobre finanças ou assistir Big Brother é tua, velho. Ninguém tá apontando uma arma pra você ver fofoca lá no Nelson Rubens. Entende? É uma escolha. O que você quer pra tua vida? O que é prioridade? Então, tem muita coisa de graça, mas eu falaria muito pra começar lendo livro, né? Eu gosto de alguns, né? Tipo, Homem Mais Rico da Babilônia, O Segredizamento Milionário, Pai Rico, Pai Pobre, Psicologia Financeira, são alguns livros que eu gosto pra caramba e que ajudam demais a mudar a nossa mentalidade. E o estudo é extremamente importante porque aí entram mais duas frases que eu falo lá no meu canal. Quanto maior for o seu desespero pra ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer asneiro e perder tudo. E a outra frase, sempre que você tentar investir dinheiro em algo que você ainda não entende, é certeza que você vai perder dinheiro em vez de ganhar, né? Então, eu entendo esse desespero porque brasileiro trabalha muito pra ganhar muito pouco. Então, quando você vê alguém e fala, mano, 100 mil aqui, a gente transforma em 3 mil, você, não tem nada a perder, já tô todo lascado, vamos tentar isso aí, né? E aí perde o pouco que tem, né? Então, estudar é fundamental e aí pensando nesse ponto aí dos cursos da Ilme Banco, por exemplo, né? Tem muita gente que fala, poxa, Duda, mas eu ganhei 1.200, cara, não consigo, meu chefe não me valoriza, não faz isso. Até entrando pro lado do empreendedorismo, né? Você é obrigado a estar nesse teu emprego? Você não pode tentar outra coisa, né? Que nem você falou, não precisa de faculdade pra tentar nesse meio. E ganha bem. E sabe uma coisa também que eu acho legal? É sobre metas, né? A gente ter metas. É fundamental ter meta, ter sonho, né? Você saber onde você quer chegar, a pessoa pergunta, ah, Duda, como é que eu faço pra economizar? Tenha meta. Porque se você não tem nada da hora pra conquistar, qualquer porcaria vai levar teu dinheiro mesmo que você não precise. Ah, não tenho nada, não tenho sonho, não quero viajar, não quero fazer nada, então vai essa calça mesmo. É, vai essa calça mesmo aqui e vou comprar a minha 18ª calça. Então, quando você tem meta e objetivo pra alcançar, se torna mais fácil porque a tua meta, ela te dá mais brilho nos olhos do que coisas mais insignificantes e fúteis. Só que aí, o que eu gosto de falar pra galera do canal? Manera na sua meta no sentido de que, assim, não deve ser uma meta grande pra caramba, porque senão você desanima, pô, velho. Ai, minha meta é ter 10 milhões. Pô, velho, você ganha pau e meio, mas você quer... Não é melhor você ter uma meta de ter 10 mil? Entende? Tipo, aí depois de chegar nos 10, você aumenta pra 50, sabe? Metas tangíveis. Exato, exato. Então, não ter uma meta absurda, mas também não ter uma meta sem noção fácil. Ai, minha meta é 200 reais no final do ano. Pô, velho, você faz um bico de pedreiro, aí você já ganha 200 pau, né? Então, ter metas assim. Aí, algumas sugestões de metas que eu dei pra galera no começo do ano, eu fiz um vídeo falando, vou te dar 5 sugestões de metas pra você tentar conquistar até dia 31 de dezembro desse ano. Primeiro, quitar suas dívidas. Porque as pessoas se acostumaram a ter dívida, né? Como se dívida fosse normal. Não, não é normal, não. Dívida é anormal. Dever pros outros é anormal. Eu não gosto de dever pra você, não gosto de dever pra você, nem pro banco, nem pra Casa Bahia, né? Só que as pessoas se acostumaram, né? Tipo, não, mas é tão normal, todo mundo tem dívida? Eu não tenho. Ah, Dúlia, mas você tem canal. Não tinha dívida, a única dívida que eu tinha era financiamento imobiliário, mesmo ganhando 3 pau. Então, não se acostume com dívida. Não é normal. Ai, mas todo mundo tem dívida. Não, eu não tenho. Uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você tá cagado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muito pobre que não tá cagado. O pessoal acha, não, não tem como ser pobre se eu tá todo ferrado nas dívidas. Claro que tem. Hoje no meu canal, lá tem gente que não tá devendo mais nada. Você vê um cara mandou mensagem, Duda, tô aqui em Maceió com a minha família que tem minhas dívidas e vim viajar. Mano, é pobre. Entende? Aí é aquele negócio, né? Quem é bom pra já desculpa não é bom pra mais nada, né? Então, dívida não é normal. E aí entra o problema do cartão de crédito. Todo parcelamento se torna uma dívida. O que que é uma dívida? É quando você compra um bagulho e não paga tudo. Não tô falando que não pode parcelar, só tô lembrando que todo parcelamento se torna uma dívida. Não adianta você querer sair das dívidas enquanto essa mão aqui tá se matando pra quitar, essa aqui tá se matando pra usar o cartão pra parcelar coxinha, risole, esfirme, caramba, você quer quitar a dívida, então para de fazer dívida, né? Então, todo parcelamento gera uma dívida. Cuidado com isso. Outra meta. Até o final do ano você ter uma reserva de emergência de 3 mil reais. 3 mil. Não tô falando de 6 meses de custo de vida que é o ideal, né? 12 pau, 10 mil. 3 mil reais. Entra naquilo que você falou. É tangível. É possível isso, entende? Não tô falando um bagulho absurdo de comprar uma X6. Não, tô falando ter 3 mil reais de reserva de emergência. Tem gente que já bateu. Vocês viram, perguntei lá, né? Quem que fez um story lá, né? Já bateu. Em 6 meses. Outro exemplo. Até dia 31 de dezembro desse ano ter pelo menos 5 mil reais investido. Tá aí, 5 pau. Você entende que, mano, tipo, são coisas que não são impossíveis, mas que vai dar um gostinho da pessoa perceber caramba, como é bom não ter dívida. Eu tava ferrado há tantos anos que eu nem lembrava de como é você dormir e deitar a cabeça sabendo que eu não devo pra ninguém. Isso é maravilhoso demais. E aí, é mudando de mentalidade. Você aprender a baixar o nível que é o pobre saber que é pobre, né? Baixar o nível e não ficar torrando com coisa, né? Ostentação. Ostentação eu pego pesadíssimo lá no canal com isso. Eu falo, sabe, abertamente, galera. Aprecio que existe no universo. Então, o que é ostentar? É o cara ali que vai comprar um negócio e um relógio caro pra impressionar os outros. Se você quer ter um relógio que você sempre quis, maravilha. Mas se é pra impressionar os outros, você é um trouxa. Então, eu pego pesado nisso porque tem uma cultura no Brasil da ostentação, né? O cara é pobre, não tem dinheiro pra nada, só anda de busão, mas tem um relógio lá de 8 pau. Uma correntona de ouro e um tênis da Nike Air Jordan. Não tem problema você sonhar com isso, mas se você tá fazendo isso pra impressionar os outros, e normalmente é pra pessoa que tá cagando pra ele, né? Se você se sente bem recebido pelos seus amigos por causa das coisas que você usa, você é muito trouxa. Então, eu pego muito pesado nesse negócio de ostentação, de não gastar dinheiro pra impressionar os outros, mas sim usar o seu dinheiro pra melhorar a sua qualidade de vida pra você e pra sua família. Isso é o mais importante. Tô nem aí pros amigos o que vão pensar, né? Mas depois, quando você quitar as suas dívidas, ter sua reserva de emergência, compra o relógio que você quiser, mano, compra a camisa. Tem gente que ama roupa top, né, de marca, maravilha. Assim como tem gente que ama carro incrível, tem gente que gosta de roupa de marca, tem gente que gosta de, sei lá, um tênis ou um iPhone. Não tô aqui pra julgar o sonho de ninguém, mas você antecipar o sonho vai virar desgraça. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.